Vamos ao vivo agora com o Israel Espíndola. O Israel chega agora com informações pra gente a respeito do concurso público, viu gente? Porque domingo tem realização de provas, né? Domingo vai acontecer as provas do concurso público da Prefeitura de Três Lagos. O Israel Espíndola já está aí com o secretário de administração. Tem mais detalhes pra gente? Israel, é com você. Muito bom dia, bom dia Ana, bom dia a todos. Pois é, domingo agora temos provas, cargos na Prefeitura de Três Lagoas. Inclusive a FAPEC que vai aplicar essas provas divulgou hoje os locais onde cada candidato deve comparecer aí para fazer aí o seu exame. Ao meu lado o secretário Gilmar Tabone e também o diretor de Recursos Humanos, o Pedro Otávio, ao qual nós vamos falar sobre esse concurso público. Bom dia secretário, está tudo pronto para a aplicação das provas? Bom dia, bom dia Ana, bom dia aos ouvintes. Quando fizemos a contratação da instituição, contratamos uma instituição séria com o objetivo de cuidar desses detalhes. Então a instituição já preparou tudo, já está tudo pronto para a aplicação das provas. Estamos tendo ainda um trabalho bastante árduo com essa questão da autenticação dos títulos, mas a FAPEC já está organizada e preparada para a aplicação da prova no dia 30. Não esqueçam, prova no dia 30 em dois períodos. Temos prova de manhã e prova à tarde. Agora secretário, o que todos querem saber? A concorrência por vagas. Quantos inscritos já estão aptos aí a fazer a prova no domingo? A concorrência vai ser bastante puxada. Nós tivemos cerca de 16 mil inscritos para o concurso de Três Lagoas. Considerando a quantidade de vagas disponibilizada, a concorrência está dando cerca de 27 pessoas por vaga. Então vai ser bastante puxado sim. Espero que as pessoas tenham se preparado bastante, estudado bastante, porque agora é a hora da onça beber água. Agora é a hora da verdade. Então quem estudou com certeza terá uma grande oportunidade de estar trabalhando conosco aqui em Três Lagoas. Secretário, muitos profissionais questionam o número de vagas para a saúde, até mesmo outros profissionais. Por que não abriu essas vagas? É importante destacar que as vagas colocadas em concurso, elas devem existir. Ou seja, para que uma vaga exista, seja aberta, essa vaga é criada pela Prefeitura e ela deve passar por um processo de aprovação pelo Legislativo. Considerando que em 2020 para cá estávamos sujeitos à Lei Complementar 173, estas vagas não podiam ser criadas neste período. E por isso fizemos o concurso baseado nas vagas que tínhamos abertas. Então temos vagas abertas somente a essa quantidade para os cargos que necessitamos. Por isso não foi ampliada essa quantidade de vagas. Já se estuda uma possibilidade para o futuro de um novo concurso público? Não descartamos isso. Acreditamos que se houver necessidade, o nosso prefeito, que sempre preza pelo bom atendimento e também do bom serviço prestado, com certeza terá essa opção de fazer um novo concurso sim. Por enquanto não discutimos o assunto, não temos previsão, mas também não descartamos essa possibilidade. Agora, secretário, para os aprovados será uma contratação imediata ou ainda tem um prazo para se chamarem as pessoas que forem aprovadas? Todo concurso, depois de homologado, ele tem uma vigência de dois anos. Essa vigência ainda pode ser prorrogada por até mais dois anos. Mas nós temos uma necessidade grande, principalmente na Secretaria de Educação. Essa contratação, essa convocação para a Secretaria de Educação deverá ser imediata. Como foi no concurso passado, que fizemos o concurso e imediatamente começamos a convocação. Com certeza devemos fazer a convocação imediata de muitos candidatos na primeira semana, logo após a homologação do concurso. Tá certo, secretário. Muito obrigado. Deixa eu aproveitar aqui o gestor de recursos humanos, Pedro Otávio, para conversar com ele também. Porque hoje seria o último dia para a entrega dos títulos dos candidatos para ganhar um ponto a mais na hora do concurso. Continua esse prazo? Termina hoje mesmo? Ou há uma alteração? Sim. Vai haver uma alteração pelo número de candidatos que vieram até nós fazer a autenticação dos documentos. É importante frisar que nós estamos realizando a autenticação dos documentos, não a entrega dos títulos. Hoje a gente está fazendo a autenticação, o candidato traz a cópia original e realizamos a autenticação dos documentos. A entrega dos títulos será realizada por meio digital do dia 2 ao dia 4 no site da FAPEC. Então os candidatos que ainda não autenticaram os seus documentos podem vir entre hoje, quinta e sexta-feira, que nós estendemos o serviço de autenticação. Agora, gestor, hoje a FAPEC já divulgou aí os locais que serão aplicadas as provas. Onde esses candidatos podem consultar e eles devem consultar, inclusive, como o secretário disse, os horários que serão aplicadas essas provas? Isso. Bom, no site da FAPEC, na área do candidato, você consegue localizar realmente o edital. E também hoje foi publicado no Diário Oficial, né, também o mesmo edital, onde você também pode pesquisar o seu local de prova, o horário. E para chegar com antecedência, né, a gente pede que os candidatos cheguem com uma hora de antecedência para evitar qualquer tipo de tumulto, alguma situação, para você que possa encontrar a sua sala de uma forma fácil, de uma forma que você consiga se sentir confortável para realizar a sua prova. Tá certo, muito obrigado. Secretário, para a gente finalizar a nossa entrevista aqui, nossa participação no RCN Notícias, vamos então, novamente, reforçar domingo em dois horários. Exatamente. Domingo, dia 30, teremos dois horários de prova, no período da manhã e no período da tarde. No período da manhã, atenderemos o ensino médio e os especialistas da educação. E no período da tarde, os profissionais de nível superior e também os especialistas da educação. É importante frisar que as pessoas fiquem atentas a esta publicação. Não percam o horário. Leiam a regra, que é muito clara, ela é muito simples de ser cumprida, para que não tenhamos problema na hora da prova e o candidato não seja eliminado ao ir realizar o concurso e não conseguir atender o que está especificado no edital. Então, fique atento para isso. É muito importante para nós a participação de todos nesse concurso. Esperamos todos no dia 30 e que tenham todos uma boa prova. Quem estudou, quem se preparou, com certeza não tem muita preocupação. É só vir e fazer a prova com bastante atenção. Muito obrigado ao secretário de Marta Boni, ao gestor de recursos humanos também, o Pedro Otávio. Domingo, dia 30, então temos prova para o concurso público da prefeitura aqui em Três Lagos, conforme já foi dito pelo secretário, em dois períodos. Já está divulgado já no site da FAPEC os locais onde serão aplicados aí essas provas. Ana? Zé, eu só gostaria que você perguntasse aí para o secretário, porque tem pessoas perguntando que ontem tentaram verificar o endereço que elas iriam fazer à prova, né? Só que elas não conseguiram, por exemplo, se acontece, se o candidato fez a sua inscrição, ele pagou de não aparecer o nome, pode ocorrer algum problema nesse sentido? Ou é no edital de hoje que vai estar o nome de todos os candidatos com os locais da prova? É, o Ana, a gente não acredita que acontecerá isso, porque está extremamente organizada, a documentação está tudo ok, mas caso venha acontecer, nós estaremos disponível até aqui, estamos ficando todos os dias, até as 20 horas, das 17 às 20 horas aqui na escola Hamstebit, fazendo autenticação, ele pode estar passando por aqui, a gente orienta e dá informação ou nos procurar também lá na prefeitura que a gente esclarece. Mas sim, mas isso está muito claro na postagem, no edital postado e a FAPEC deixou isso muito tranquilo. Então, se por acaso não conseguir esse acesso, pode procurar a gente na prefeitura, lá no primeiro andar, no Recurso Humanos, que a gente esclarece qualquer informação. Tá certo, secretário. O Israel, aproveitando também... Novamente, só lembrando, né, que os locais das provas onde serão aplicadas foi divulgado hoje no site da FAPEC, tá bom? Exato. Israel, aproveitando também, uma outra ouvinte, ela está perguntando, o filho dela vem fazer o concurso de outra cidade, ele pode fazer essa autenticação depois, então? Como o Pedro estava explicando? Olha, é importante frisar que a autenticação oferecida pela prefeitura é um serviço de uma forma de custear menos o candidato. Mas o candidato também está livre para fazer a autenticação no cartório. Ele pode realizar a autenticação no cartório e verificar o custo-benefício. Se ele é de fora de uma cidade muito longe, talvez não fique viável ele vir até a Três Lagoas para fazer essa autenticação com a gente. Então, é melhor ele fazer a autenticação no cartório, que também vai ser válida de qualquer forma, e encaminhar a via digitalizada do dia 2 ao dia 4 para a FAPEC. Até porque esse prazo é apenas para a autenticação e não a entrega aí para a comprovação. Isso mesmo. Só deixar mais uma vez claro, até sexta-feira a autenticação. E do dia 2 ao dia 4 de fevereiro, o prazo para a entrega desses títulos por meio digital no site da FAPEC. Tá certo, gestor. Obrigado. Ana?